Música Olá pessoal! Uma satisfação estar aqui novamente e o tema de hoje é um dos mais pedidos e também uma continuação do TT nº 62, pois vamos falar do Rei dos Bruxos de Angmar. E o vídeo de hoje é dedicado a quem nos pediu para falarmos sobre esse personagem e também sobre os Nazgum. São eles aí o Fábio Costa, Rafael Oliveira, Daniel Maia, Wanda Firmino, Camila Moura e Adjailson Santos. Como eu já citei esse vídeo aqui duas vezes, é claro que o pré-requisito para entender melhor esse vídeo aqui é assistir ao TT nº 62, que fala sobre os Nazgum, os Espectros do Anel. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O Rei dos Bruxos era o Senhor dos Nazgum, os maiores servos de Sauron e o Senhor do Esfuro. Seu nome verdadeiro não é conhecido, mas há quem acredite que ele possa ter sido um dos três Númenorianos negros que receberam os Anéis de Poder. Isso é bem razoável se levarmos em consideração que os Númenorianos eram os mais poderosos da raça humana. Se os Nazgum eram os mais poderosos servos de Sauron e o Rei dos Bruxos era o mais poderoso dos Espectros, então é possível dizer que ele seria o mais poderoso entre todos os servos do Senhor do Escuro. Reparem só na frase do Gandalf. Mesmo assim, o mais cruel de todos os Capitães do Senhor de Baradun já é dono de suas Morales Externas, diz Gandalf. Rei de Angmar de Outrora, feiticeiro, esperto do Anel, Senhor dos Nazgum, uma lança de terror na mão de Sauron, sombra de desespero. Ele foi responsável pelo esfacelamento completo do Reino do Norte dos Dúnedai e também pelo fim da linhagem dos Reis dos Dúnedai do Sul. Ele aparece pela primeira vez, junto com os outros Espectros, em 2.251 da Segunda Era. Em 3.441 da Segunda Era, com a derrota de Sauron para ela e de Egil Galat, os Espectros entram nas sombras. Os Nazgum só irão reaparecer mais de um milênio depois, em 1.300 da Terceira Era, quando seu líder vai para o norte e funda o Reino de Angmar, cuja capital era Karno Dún, um pico bem ao norte das Montanhas Sombrias. Como sabemos, o Reino do Norte de Arnor ficou para os herdeiros de Isildo. Após a sucessão de oito Reis, devido a desentendimentos entre irmãos, o Reino foi dividido em três, Arthedain, Rodaur e Cardolan. Com o passar do tempo, as ponteiras entre os Reinos só aumentou, especialmente porque disputavam a posse das Colinas do Vento, onde ficava Amon Sul, o Topo do Vento. Pois aqui, na torre que Elendil havia construído, estava o principal Palantir de seu Reino. Um detalhe é que somente em Arthedain subsistiu a linhagem de Elendil, que foi extinta nos outros dois reinos. As terras de Angmar ficavam além da Charneca Iten e compreendiam os dois lados da montanha. Aqui foram reunidos muitos Homens Maus, Orcs e outras criaturas cruéis. De início, ninguém sabia que o Rei dos Bruxos era, na verdade, o Senhor dos Nazgûr. Quando os Reis de Arthedain, por serem ainda da linhagem de Elendil, reivindicaram o poder sobre toda Arnor, Rodaur se opôs, e quem governava ali era o Senhor Maligno dos Homens das Colinas, que tinha uma aliança secreta com o Reino de Angmar. As Colinas dos Ventos foram fortificadas e, em 1409, chegou um exército de Angmar que derrotou os Dunedain. A Torre de Amon-su foi sediada e destruída, mas o Palantir foi salvo. Rodau foi totalmente ocupada por súditos de Angmar. Os Dunedain foram dissipados e uns poucos resistiram nas Colinas dos Túmulos. Os Elfos de Lindon, Valfenda e Lórien, convocados por Elod, intervieram e controlaram Angmar. Nesse mesmo tempo, os Hobbits foram para o Oeste e o Sul, enquanto os Osos voltaram para as Terras-Emas e foram para os Campos de Lys, transformando-se num povo ribeirinho de pescadores. E olha aí, quem sabe essa não é a origem do povo de Sméagol. Durante o reinado de Argeleb II, a peste assolou Eriator, matando grande parte do povo de Cardolan e extinguindo os Dunedain dessa região. Foi quando os espíritos malignos de Angmar e Rodau invadiram os túmulos abandonados para ali morar. Segundo se conta na tradição dos Homens, os túmulos foram feitos pelos ancestrais dos Éder ainda na Primeira Era, antes deles atravessarem as Montanhas Azuis e entrarem em Beleriand, tendo resistido às modificações geográficas posteriores. As Colinas dos Túmulos eram, assim, muito reverenciadas pelos Dunedain quando eles retornaram para a Terra-Média, tendo enterrado ali muitos de seus reis e senhores. Em 1974, o poder de Angmar cresceu novamente e o Rei dos Bruxos desceu sobre Athedain. A luta ficou conhecida como Batalha de Fornost. Para saber mais sobre essa batalha, deem uma olhada no TT nº 42, onde eu falo mais sobre ela, inclusive as movimentações das tropas mostrando no mapa. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas o fato é que Arvedui, o Rei, fugiu e foi abrigado pelos Homens das Neves de Forochele, que tinham o pavor do Rei dos Bruxos, o qual, segundo eles, tinham o poder de produzir gelo ou desmanchá-lo conforme bem quisesse. Um navio de Kidda vai resgatar o Rei, e os Homens das Neves alertam para que ele não se vá, dizendo que, no verão o poder dele mingua, mas agora seu hálito é mortal e seu braço frio é comprido. Arvedui não ouve o conselho e morre enquanto o navio naufraga no gelo. Assim como o resultado da Batalha de Fornost, temos o fim do Reino do Norte dos Dunedain, que agora passava a ser um povo errante, mas que manteve preservada a linhagem real. Interessante que até os Robots participaram dessa batalha. O povo do Condado sobreviveu, embora tenha sofrido as consequências da guerra, tendo a maioria da população fugido para se esconder. Enviaram em auxílio do Rei alguns arqueiros que nunca retornaram. Outros também foram para a Batalha na qual o Reino de Angma foi derrotado, sobre a qual encontram-se mais detalhes nos Anais do Sul. Posteriormente, com a paz que sobreveio, o povo do Condado governou a si mesmo e prosperou. Escolheram Thayn para ocupar o lugar do Rei e ficaram satisfeitos. Apesar disso, durante muito tempo, muitos ainda esperavam o retorno do Rei. Mas por fim essa esperança foi esquecida, permanecendo apenas na frase Quando Retornar o Rei, usada no sentido de algo bom que não se podia alcançar, ou de algum mal que não se pudesse corrigir. O primeiro Thayn do Condado foi um tal de Buca do Pântano, de quem os Velho Buques afirmavam descender. Como eu falei lá no TT 42, que eu indiquei para vocês há pouco, as forças de Círdan, junto com as forças de Eardur de Gondor, que havia chegado aos portos para auxiliar seus parentes no Norte, marcharam para encontrar as forças do Rei dos Bruxos, que nessa época morava em Fornost, onde enxeram de gente maligna usurpando a casa e o governo dos Reis. Cheio de orgulho, o Rei dos Bruxos foi ao encontro das forças dos Elfos e Homens pensando que iria varrê-los, mas a batalha foi grande. Mas o Exército do Oeste atacou-o, saindo das colinas do Vespertuvo, e houve uma grande batalha na planície que fica entre Nenon e as colinas do Norte. As forças de Angmar estavam cedendo e se retirando na direção de Fornost, quando o principal grupo dos Cavaleiros, que contornaram as colinas, desceu do Norte, dispersando-as em meio a um grande tumulto. Então, o Rei dos Bruxos, com tudo o que conseguiu reunir de sua ruína, fugiu para o Norte, em busca de Angmar, sua própria terra. Antes que pudesse alcançar o abrigo de Khardum, foi alcançado pela Cavalaria de Gondor, liderada por Earnon. Ao mesmo tempo, uma força sob o comando de Glófindel, o Senhor Elf, saiu de Valfendra. Assim, Angmar foi completamente derrotada, não restando nenhum homem ou orque daquele reino a oeste das Montanhas. A seguir há um relato do evento onde uma profecia seria feita, tendo reflexo muito tempo depois no final da Guerra do Anel. Eu já falei sobre isso no TT nº 42, que é sobre o Glófindel, mas vale a pena relembrar aqui. Música Mas conta-se que, de repente, quando tudo estava perdido, o Rei dos Bruxos apareceu em pessoa, vestido de negro, com uma máscara preta e montado num cavalo também negro. O medo dominou todos os que o contemplaram, mas ele escolheu o Capitão de Gondor para descarregar todo o seu ódio, e com um grito terrível cavalgou direto contra ele. Earnon teria feito frente, mas seu cavalo não suportou o ataque, desviou e levou-o para longe antes que Earnon pudesse dominá-lo. Então o Rei dos Bruxos riu, e ninguém que ouviu aquilo jamais esqueceu o horror daquele grito. Mas Glófindel então avançou com seu cavalo branco, e em meio ao seu riso, o Rei dos Bruxos virou-se e fugiu para dentro das sombras. Quando a noite caiu sobre o campo de batalha, ele desapareceu, e ninguém viu para onde foi. Nesse momento Earnon retornou cavalgando, mas Glófindel, olhando em direção à escuridão que se adensava, disse, Não o persigam! Ele não retornará para esta terra. Muito distante ainda está sua destruição, e ele não cairá pela mão de um homem. Essas palavras muitos guardaram na memória, mas Earnon estava zangado, desejando apenas vingar sua desgraça. Assim terminou o reino maligno de Angmar, e dessa forma Earnon, Capitão de Gondor, atraiu sobre si o mais intenso ódio do Rei dos Bruxos. Mas muitos anos ainda se passariam antes que isso fosse revelado. Mais à frente iremos continuar falando da profecia da derrota do Rei dos Bruxos. O fato é que sua história com Earnon não termina aqui. Após sua derrota, o Senhor dos Nazgûr foi para Mordor, e lá ele reuniu os outros Espectos do Anel. No ano 2000 eles saíram de Mordor pela passagem de Kirithunggol e cercaram Minas Íthil. Sobre esse ser, a tomada do Palantir e a nova denominação de Minas Morgon, eu relatei no TT nº 62. O Senhor dos Nazgûr se tornou o Senhor de Morgon. Apenas para relembrarmos no mapa, vamos ver aqui onde ficava Minas Morgon. Aqui nós temos Gondor e Mordor. E aqui bem próximo de Mordor nós temos Minas Morgon, que também não era muito distante da própria Minas Tirith. Earnon tinha prazer na luta e possuiu uma habilidade exemplar no manejo das armas. Quando ele foi coroado Rei de Gondor em 2043, o Senhor de Morgon o desafiou para um combate homem a homem, escarnecendo dele e afirmando que Earnon não quis enfrentá-lo no norte. O regente da época, Mardil, foi quem conseguiu conter o Rei e convencê-lo a não aceitar o desafio. Nessa mesma época, Minas Anor passou a se chamar Minas Tirith. Porém, após sete anos, o Rei dos Bruxos repetiu o desafio, desdenhando do Rei e dizendo que, ao coração fraco de sua juventude, ele agora acrescentará a fraqueza da idade. Dessa vez, Earnon aceitou o desafio e cavalgou com uma pequena comitiva para os portões de Minas Morgon. Nunca mais se ouviu falar daquela comitiva. E assim chega ao fim a Linhagem dos Reis do Sul, também pelas mãos do Rei dos Bruxos de Anima. Sobre a época da Guerra do Anel, você já sabe o que o Rei dos Bruxos andou fazendo, inclusive sobre a busca do Anel, que é relatada em Contos Inacabados. Mas se vocês quiserem e acharem necessário, podemos falar sobre isso aqui no futuro, em algum vídeo aqui do Tolkien Talk. E lembrando que foi o próprio Rei dos Bruxos quem esfaqueou Frodo com a lâmina de Morgon, envenenando o pequeno hobbit. Para saber mais das lâminas de Morgon, mais uma vez eu indico o TT nº 62. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, antes de falar mais sobre a profecia que Glófen Del fez do Rei dos Bruxos e também das Armas do Ponente, eu quero relembrar o momento em que o Senhor dos Nazbo ficou frente a frente com Gandalf, o Branco, durante a invasão a Minas Tirith. E de repente, no último golpe, o portão de Gondor partiu-se. Como se sob o efeito de algum feitiço explosivo, ele caiu aos pedaços. Houve um clarão de luz cortante e as portas se espatifaram no chão. Para dentro cavalgou o Senhor dos Nazbo. Uma grande figura negra contra as labaredas ao fundo lhe assomou, transformado numa enorme ameaça de desespero. Para dentro cavalgou o Senhor dos Nazbo, pelo arco que nenhum inimigo jamais atravessara e todos fugiam diante dele. Todos exceto um. Esperando ali, imóvel e calado, no pátio diante do portão estava Gandalf, montado em Skadfax. Skadfax que era o único entre os cavalos livres da terra capaz de suportar o terror, imóvel, imperturbável, como uma imagem esculpida em Rath-Dinen. — Não pode entrar aqui — disse Gandalf, e a enorme sombra parou. — Volte para o abismo que lhe foi preparado. Volte! Caia no nada que aguarda você e seu mestre. Vá! O Cavaleiro Negro jogou para trás o capuz e todos ficaram atônicos. Ele tinha uma coroa real, e mesmo assim ela não repousava sobre nenhuma cabeça visível. As labaredas rubras reluziam entre a coroa e os ombros largos e escuros protegidos pela capa. De uma boca invisível veio uma risada mortal. — Velho tolo! — disse ele. Velho tolo! — Esta é a minha hora. — Não reconhece a morte ao deparar com ela? Morra agora e pra Gueja em vão! E com essas palavras ergueu a espada, de cuja lâmina escorriam chamas. Gandalf não se mexeu, e naquele exato momento, em algum pátio distante da cidade, um galo cantou. Cantou num tom estridente e cristalino, sem se importar com feitiçaria ou guerra, apenas saudando a manhã que no céu, acima das sombras da morte, chegava com a aurora. E como em resposta veio de longe uma outra nota. — Trombetas! 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 — ecoaram fracas nas encostas escuras do Mindolin. Grandes trombetas do Norte! — Num clamor alucinado! — Rohan finalmente chegara! Essa passagem dá um frio na barriga e ao mesmo tempo uma sensação de alívio. Tom Shippen, um dos mais renomados tolkienistas do mundo, reconhecido no meio como um grande conhecedor da obra de Tolkien, faz uma explicação bem interessante dessa passagem no seu premiado livro The Road to Middle-Earth. Nesta passagem as palavras-chave são Ecomo. Dentro do mundo do romance, tudo o que acontece aqui é literalmente coincidência. O galo não significa nada por cantar, e o fato dele cantar neste momento é mera casualidade. Nem as trombetas respondendo, elas apenas aparentam significar. No entanto, nenhum leitor vê a passagem assim. O canto do galo em si é carregado demais com antiga importância para ser apenas um motivo. Numa sociedade cristã, não se pode evitar a memória do galo que cantou para Simão Pedro quando ele negou a Jesus pela terceira vez. O que aquele galo significava? Certamente que havia uma ressurreição, que de agora em diante o desespero de Simão e medo da morte seriam superados. O canto do galo significa amanhecer, significa dia após noite, vida após morte, declara um ciclo maior acima de um menor. Então chegamos à morte do Rei dos Bruxos. Música Na criatura estava montado um vulto coberto com manto negro, enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre coroa e capa não havia nada para se ver, exceto apenas o brilho de um olhar mortal, o Senhor dos Nazgûl. Voltara para o ar, chamando sua montaria antes que a escuridão cedesse, e agora vinha de novo, trazendo a destruição, transformando esperança em desespero e vitória em morte. Brandia uma enorme massa negra. Música Um cavaleiro de nome Derne, Helmy, estava perto do Rei Théldren e encara o Senhor dos Nazgûl. Música Não te intrometas entre o Nazgûl e sua presa, ou ele te matará na tua hora. Vai levar-te embora para as casas de Lamentação, além de toda a escuridão, onde tua carne será devorada, e tua mente murcha e será desnudada diante do olho sem pálpebra. Uma espada te mil ao ser sacada. Faça o que quiser, vou impedi-lo, se conseguir. Impedir-me? Tu és tolo? Nenhum homem mortal pode me impedir. Então Merry ouviu o mais estranho de todos os sons daquela hora. Parecia que Derne Helmy estava rindo, e sua voz cristalina era como um aço. Mas não sou um homem mortal. Você está olhando para uma mulher. Sou Elwyn, filha de Elmund. Você está se interpondo entre mim e meu Senhor, que também é meu parente. Suma daqui, se não for imortal. Pois seja vivo ou morto vivo ou obscuro, vou golpeá-lo se tocar nele. No momento em que Dany Helm se revela ser, na verdade, Elwyn, o Senhor dos Espectros é tomado por uma dúvida. Elwyn decepa a cabeça da montaria alada do Nazgul. Merry, o hobbit, se arrasta na direção do Capitão de Sauron. Música Da ruína ergueu-se o Cavaleiro Negro, alto e ameaçador, assomando sobre ela. Com um grito de ódio que feria os ouvidos como veneno, desferiu um golpe com sua massa. Partiu sem pedaços o escudo de Elwyn, e seu braço ficou quebrado. Ela cambaleou e caiu de joelhos. Ele pairava sobre ela como uma nuvem, os olhos faiscando. Ergueu sua massa para matar. Mas de repente ele também cambaleou, com um grito lancinante de dor, e seu golpe passou longe, atingindo o chão. A espada de Merry o feriram por trás, rasgando de cima a baixo o manto negro e passando por baixo da couraça metálica. Atravessaram o tendão atrás de seu forte joelho. — Elwyn! Elwyn! — gritava Merry. Então, cambaleando, esforçando-se para se levantar com suas últimas forças, ela enfiou a espada entre coroa e manto, quando os grandes ombros se curvaram diante dela. A espada se estilhaçou, faiscando em mil fragmentos. A coroa rolou para o chão estrepitosamente. Elwyn caiu para a frente sobre o corpo de seu inimigo. Mas eis que o manto e a couraça estavam vazios. Jaziu agora disformes no chão, rasgados e amontoados. E um grito subiu estremecendo o ar, e foi sumindo num gemido chiado, passando com o vento feito voz fraca e sem corpo, que morreu e foi engolida, e nunca mais foi ouvida naquela era deste mundo. E assim foi cumprida a profecia feita muito tempo antes no norte da Terra-média. Embora muitas pessoas só acreditem a destruição do Rei dos Bruxos, a Elwyn, na verdade é que se não fosse o golpe do hobbit Merry com a espada das corinas dos Turmos, ela nunca teria conseguido matar o inimigo, pois aquela lâmina havia sido forjada com encantamentos próprios para enfrentar o terror de Angmar e seu Senhor. Então Tom disse que aquelas lâminas tinham sido forjadas muitos anos atrás pelos Homens de Ponente. Eram inimigos do Senhor do Escuro, mas foram derrotados pelo maldoso Rei de Karn-dûm, na terra de Angmar. Foi Tom Bombadinho quem forneceu os punhais do Ponente aos hobbits, e os punhais eram longos, em forma de folha e afiados, com um artesanato maravilhoso e trabalhado em formas de serpentes vermelhas e douradas. Eles brilhavam quando saíam das bainhas pretas e eram forjados de algum tipo de metal estranho, leve e resistente, adornado com muitas pedras que faiscavam. As lâminas resistiram à ação do tempo e permaneceram afiadas e reluzentes, sem ferrugem alguma. E ainda merei a dó que o hobbit estava ali, piscando entre as lágrimas, e ninguém lhe dirigiu a palavra. Na realidade, ninguém parecia tê-lo notado. Limpou o rosto e abaixou-se para apanhar o escudo verde que El lhe dera, e que ele jogara às costas. Então procurou a espada que deixara cair, pois no momento em que golpeava o inimigo, sentia o braço adormecer e agora só conseguia usar o esquerdo. E ora vejam só, lá estava sua espada, mas a lâmina fumegava como um ramo seco que foi jogado no fogo. Enquanto assistia, Merry viu a espada se torcendo e encolhendo, até se consumir. Assim desapareceu a espada das colinas dos túmulos, trabalho do ponente. Mas feliz teria ficado, se soubesse o destino dela, aquele que a forjou lentamente há muito tempo no Reino do Norte, quando os Dunedai eram jovens, e o maior de seus inimigos era o terror do Reino de Angmar e de seu Rei Feiticeiro. Nenhuma outra lâmina, nem que mãos mais poderosas a tivessem brandido, teria causado naquele inimigo um ferimento tão terrível, abrindo a carne morta-viva, quebrando o encanto que prendia seus tendões invisíveis à sua vontade. Mais quanto à profecia, ela falava que ele não cairá pela mão de um homem. Então ficaria a dúvida se homem aqui é no sentido do gênero masculino, ou se algum integrante da raça humana. E nesse caso, Elwin se enquadraria, não podendo assim cumprir a profecia. Existe uma nota no apêndice sobre os Reis da Terra dos Cavaleiros em que a questão é explicada. Como é dito lá, Elwin ficou conhecida em Rohan como a Senhora do Braço do Escudo. Isso se deve ao fato de que o seu braço que carregava o escudo foi quebrado pela massa do Rei dos Bruxos. Mas este ficou reduzido a nada, e assim se cumpriram as palavras ditas por Glófindel ao Rei Earnur muito tempo antes, de que o Rei dos Bruxos não cairia pela mão de um homem. Pois conta-se nas canções da Terra dos Cavaleiros que nesse feito, Elwin teve a ajuda do escudeiro de Thélden, que também não era um homem, mas um pequeno, vindo de uma terra distante, embora tenha sido homenageado por Elmer, que lhe deu o nome de Hordwai. Esse Hordwai não era ninguém menos que Meriadoc, o magnífico Senhor da Terra dos Buques. Percebam aí então que a profecia foi meio que uma pegadinha do Glófindel, porque quando ele falou que o Nazgul não cairia pela mão de um homem, dá a entender que seria o gênero masculino de qualquer raça. Mas na verdade a palavra homem serviu para excluir apenas o gênero masculino da raça humana propriamente dita, já que Elwin era mulher e da raça humana. E o apêndice até fala que Meriadoc estava incluído, na exceção da profecia, pelo fato de ser um dos pequenos, apesar de ser do gênero masculino. Claro que sabemos que, em última análise, os Hobbits são uma ramificação da raça humana, mas são diferentes das pessoas grandes. Então é isso, pessoal. Hoje complementamos o vídeo sobre os Nazgul, falando sobre o seu líder, seu reino de terror em Angma, que assolou os Dunedai do Norte, a profecia feita por Glófindel, e também sobre os Punhais do Ponente. Me parece que o Rei dos Bruxos é o inimigo preferido de muitos leitores do Tolkien, então fale aqui embaixo nos comentários o que você acha dele. Não deixe de se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos. Ah, e falando sobre divulgação, eu quero agradecer aqui nominalmente ao Anderson Kalassans, que entrou em contato com uma página grande do Facebook na semana passada, e eles até divulgaram o nosso canal. E isso foi muito legal, então obrigado aí, Anderson. Curta esse vídeo e continue participando conosco. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Até o próximo vídeo e um abraço! E aí